Oi galera, o que se fala? Hoje nós estamos aqui com um vídeo que vocês adoram, que é aquele vídeo que a gente irrita uma pessoa por um dia. E dessa vez nós vamos irritar a Ju, minha irmã? Pois é, porque é a primeira vez a Rafa me irritou, né? Depois eu irritei a Rafa e agora chegou o momento da gente irritar a Ju. Como será que ela vai reagir? A gente não sabe, mas nós temos várias ideias muito maneiras, né amor? Muitas ideias, vai pegar muita coisa que ela gosta e vai fazer várias coisas, gente. Tá muito legal o vídeo. Então já capricha no like. Qual a nossa meta, Felipe? A nossa meta de like pra sair o próximo dia retando que a gente sabe que vocês adoram é 90 mil likes, galera. Capricha no like. Deixa muito like e se inscreve no canal. Vem fazer parte da nossa galera. Vem ser um kit de fã de carteirinha e vamos começar, amor. Então vamos começar, galera. Vamos lá. Se você quer assistir... Se prepare e vamos nessa! Gente, olha só. Sobrou espuma de carnaval e vai ser uma das primeiras coisas que nós vamos usar com ela. Nós temos bastante espuma. Será que ainda tá funcionando? Vamos ver. Não, não, não. Me toca. Achei que se você tacar em mim. Tá funcionando. Arrasou. E olha só, amor. Ela já tá meio chateada, né? É, gente. Ela tá irritada porque o meu pai pediu pra ela limpar o tênis, lavar o tênis do colégio. Então ela tá lavando lá e ela tá bem irritada. Uma hora depois... Gente, a Ju tá lá no quarto dela e nós estamos aqui com essas espumas. Então vamos lá tacanear. Vai, 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 amor. Começou, gente. Começou. Oi, Ju! Vocês vão limpar meu quarto. É o quê? Vocês vão limpar meu quarto. E vocês jogaram no meu slime ainda. Pô. Para! Para! Gostou? Não, né? Para, Rafa! Melhor você se limpar. Não. Eu vou sair. Para, Rafa! Para! Não se ele não vai acordar o meu quarto. Tá nevando, tá nevando. Ah, não! Ela me abraçou. Ela me abraçou. Droga. Olha só, gente, o que ela fez. Ela me abraçou. Meu Deus. E agora? O que a gente vai fazer? Vou pegar uma boneca dela. Vai pegar uma boneca. Calma, deixa eu fechar o quarto dela. Ela pode voltar enfurecida que a gente fez com ela. Não, ela deve ser assim. Vamos cortar o cabelo da boneca dela. Vai cortar o cabelo. Vamos cortar essas duas aqui. Vamos fazer uma franjinha bem curta. Vamos, vamos. Vai, pega a tesoura. Rápido, amor. Corre. Calma. E aí, Ju? O que que eu... Você também me sujou aqui, ó. Não! 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 Vai, amor. Vai, rápido. Rápido, amor. Rápido. 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 Antes que ela veja. Não! A ideia não foi minha. Vai, amor. Você não tá cortando a franja. Ih, ficou torto. Droga, amor. Corta logo isso daqui tudo aqui, ó. Não! Não! Gostou, Ju? Olha o que ela fez na franja da boneca. A franja da boneca vinha aqui. Eu ia comprar uma nova pra mim. Não, Ju. Foi só um estilo novo. Não, foi um estilo novo. Eu achei que... Tá igual a da Maju Trindade, a franja dela. Caraca, né? Ó, melhor você se limpar. Você ainda tá suja. Tá cheio de negócio. Ah, eu tô suja. Troca de roupa. Para! Vai lá trocar. A gente vai limpar aqui o quarto, tá? Não, eu não consegui me limpar. Tá. A gente vai lá. A gente vai limpar o quarto aqui. É melhor você sair. É melhor você sair, que a gente vai limpar o quarto. Hã? Eu tenho que sair. A gente vai limpar o quarto. Porque senão você vai sujar. É. Eu? É. Vai lá, vai lá. Tem até na parede o meu bate-pula. Tá, a gente vai limpar, a gente vai limpar. Gente, a Ju já tá ficando muito brava, mas uma coisa que vai enfurecer muito ela são os slimes. Olha só, olha só, olha só. São os novos brinquedos dela, né? Olha só, olha quantos ela tem. O que ela mais gosta é isso atualmente. Me filma aqui, amor. E a gente tava pensando em várias coisas pra gente fazer, e uma ideia que a gente teve foi misturar os slimes dela. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vai, Luiz, vai. Aqui, ó. Vai, Luiz, vai. Tem esses... É, é, é meio nojo. Bota no chão, bota no chão, assim, bem espalhadão. Bem espalhadão. Ali no meio, ali no meio. É, ali, vai. Ah, que loja, Ju. Negócio grudando a moto. Meu Deus, olha como tá o quarto dela. Se a minha avó ver. Nossa, se eu chamar a minha avó e falar assim, vó, olha o que a Ju fez. Ela vai dar um ataque, minha avó tá aqui. Boa ideia. Né? Vou falar que foi a Ju. Fala que foi a Ju. Vou falar que foi a Ju. Isso, calma aí, calma aí. Pega mais um, pega mais um. Mais um? Pega o dourado, dourado. Ela ama o dourado, ela ama. Ela vai ficar muito brava. Mas não pega tudo, porque senão ela vai ficar muito, muito brava. Ela não vai mais falar com a gente, Felipe. Sério, se você pegar todo desse, ela não vai mais falar com a gente. É cheio de pedaço. Cara, isso daqui é horrível. Olha só minha mão como fica. Minha mão. Vou falar com a minha avó, vou chamar minha avó, vou chamar minha avó. Vó, vó. Vem cá. Vem cá ver. Vem cá ver isso, que eu quero ver a restaura da senhora. Olha como está a corta a Juliana. Ai, meu Deus do céu. Que absurdo. Como é que... Mas vocês estão aqui e deixam ela fazer essa bagunça assim, cara? Olha só. A gente já estava quando a gente chegou. Meu Deus do céu. E é aquele negócio, que engarra na roupa. Ah, coitada da Lucimar. Amanhã ela vai ter um trabalho danado de limpar isso. Poxa, você é safadeza, cara. Pô, na caralho. Daí eu nem quero nem ver o que eu falei agora. A minha avó ficou muito brava. A minha avó ficou muito brava, agora eu vou chamar. Ju, a gente fez uma arte lá no C4, ficou bem limpo. Tem que ver? Fora disso, fora disso, fora disso. Fora disso. Que isso que eu tô com a perna não tá aberta. Ela já viu. Ela já viu. Ela já viu. Caraca. Vocês são malucos, sério? Não. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Sério, vocês vão no shopping, vocês vão comprar várias matérias de slime pra fazer slime. Porque eu vou me vingar. Eu vou pegar essa plaquinha do teu quarto. Não, não, não. A Rafa tem uma plaquinha dessa. Eu vou jogar slime na plaquinha do quarto dela. Não, não. Olha o que eles fizeram. Não. Olha só, limpa isso, essa bagunça, hein. Eu não. Pode limpar. Vocês vão limpar. Sério, isso não é justo. Eu vou me vingar de vocês. Olha o que vocês fizeram. Olha esse aqui. Misturaram meus slimes favoritos. Olha esse. Esse aqui tá podre, ó. Esse daí tá podre. Pô, vocês misturaram meus slimes favoritos. Caraca. Não. Por que você tem que abrir e botar o desse? Porque já tava aberta, eu só aproveitei. Olha isso, gente. Olha isso. Nunca mais vai sair do chão. Caraca, vocês tomaram os meus slimes, hein. Caraca, Luiz. Para. Agora você que vai guardar. Tinha arrumado tudo bonitinho. Agora você que vai guardar. Porra. Vai cortar tudo bem. Vai cortar tudo bem. Tá, vou guardar, vou guardar. Pô, já tinha arrumado bonitinho lá, tudo lá dentro. Não era nem eu que tinha que estar arrumando, eram vocês. Para, Rafa. Não, sabe por quê? Porque a gente não consegue grudar muito, não, amor. A gente nunca mais vai conseguir. Rafa, para de mexer, então. Caraca, eu tô grudando a minha pulseira. Meu Deus. Fechar aqui, Brata. Para, Luiz. Vai sair daqui nada, vai ficar. Caraca. Deixa eu filmar um pouco, porque a Rafa tá ali, vai. Filma aí, vai. Ajuda a Ju. Olha, Rafa, você tá atrapalhando. Tá ajudando, tá tirando. Pô, que ajuda é essa? Duas horas depois. Gente, já passou um tempo que a gente trollou a Ju lá no quarto dela. Mas a minha mão ainda tá toda suja de slime, tá verde. É, a minha também. Ela vem as três vezes, mas não sai, né? Mas tem que fazer mais alguma coisa, né? Com certeza. A gente ainda tem muita coisa pra fazer pra irritar a Ju o dia inteiro. Então, vamos lá fazer alguma coisa. O que que tu tá pensando? Então, olha só. Eu vou pegar alguma coisa minha aqui de maquiagem. E vou sujar ela. Vou sujar. O quê? Tipo o quê? Não sei. Pensa aí. Não sei. Vai uma coisa assim que eu posso sujar o dedo. Eu vou chamando ela, tá? Ju! Ju! Ela tá vindo naquele carrinho. Ela tá vindo naquele carrinho. Ela tá vindo naquele carrinho. Isso é muito legal, que eu vou dar com esse tempo de casa, sério. É muito legal. Meu Deus. Oi? Isso é quem é isso? É teu? Uhum. Isso é pra criança, meu amor. Você já tá com a mocinha. Minha mãe não dá espaço pra ela. Pelo amor de Deus. A tua mãe tá ficando... Isso aqui não é pra criança. Não é carrinho de bebê, não. Isso aqui é a terra. Ô, você foi contratada pra falar isso. Ué, por quê? Eu tô achando que o carrinho é pequenininho. Mas esse carrinho não é pra bebê. Esse carrinho não é pra todos os dados. Tá bom, tá bom. Tá bom, deixa eu passar aqui. Ah, mas esse carrinho é pra bebê? É. Puxa ela, Nil. É nada, mentirosa. Não, 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 não. Não, 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 não. Vem, para, lá. Para, sério, para. Não, Rafa. Tá aqui no ouvido. Esse carrinho não é pra bebê. É pra todos os dados. Gente, eu acho que minha avó tá se irritando o mar do Cash. Gente, eu também acho que a avó da Rafa tá se irritando o mar do Cash. E aí, vai, toma, toma, toma. É da minha mãe, hein? Vamos lá, rapido. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai agora, vai, 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 vai. Ah! 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 Ah, não. Ai, é. Guerra de almoço. Ih, ela pegou, ela se armou. Ela se armou, agora corre, amor. Agora corre. peguei o tênis dela peguei peguei nem um passo mais não joga nem um passo mais o meu tênis não vai molhar a câmera que o batom não sei daquela delas e o batom para matar a gente olha só eu vou pegar um balde quando a gente sai da piscina a gente taca nela mas a minha vontade é atacar a minha avó da sua avó também cadê de um eu tô o que é isso olha meu idea a minha neta tá tudo maluca que isso que isso já viu no como é que eu vou assim ah nossa Não vai filmar, olha o cara. Tá entrando até dentro do meu ouvido. Ah, vai lançar, vai lançar. Ah, ele correu, ele correu. Meu Deus, só foi cada vez alucinado melhor. Ai, não, a Ju, droga, a Ju me abraçou. A Ju me abraçou, obrigado. Dois mil anos depois. Galera, e aí, depois que aconteceu aquilo ali com a Ju? Ela tá super irritada, mas ela tá na piscina ainda, tá pulando lá. Ela voltou lá pra piscina, mas a gente teve mais alguma ideia, algumas ideias, né amor? Sim, vamos pegar uma coisa que ela gosta muito, aliás, duas coisas que ela ama, vamos lá. Antes que ela entre. Ela ama demais. Calma aí, mostra pro pessoal. Olha só, é Eleven e uma LOL que ela comprou aonde? Lá nos Estados Unidos. Ela ama esses dois bichinhos aqui. E o que a gente vai fazer? Vamos enterrar. Vamos enterrar. Vamos, 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 vai. Vai, 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 vai. Enterra, enterra, enterra. Tá bom, tá bom. Ela saiu da piscina. Quem tá na piscina é o seu pai. Quem tá na piscina acho que é o Evandro. É, o Evandro que tá na piscina. Ela não tá na piscina, amor, ela não tá. Vai, vamos lá. Ju, vem cá. A gente plantou um negócio, vem ver que lindo. Plantaram? A gente plantou. Vem ver uma plantação que a gente fez. Você vai gostar, Ju, da plantação. Você e seu carrinho aí, né? Peraí, que eu vou até de carrinho. Melhor tu ir rápido, né Ju? É, você ir rápido. Gente, que ruim. Porque você largou por aí. Eu não botei a bola aqui. Ju, você, olha a plantação. Ju, larga o seu carrinho, melhor tu olhar a sua plantação. Melhor tu olhar a sua plantação. Não. 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 Poxa, Rafa. Caraca, Rafa. Ela é vermelha. Não. Ela queria te sacar na piscina. Ela quer me empurrar agora. Poxa, Rafa. Ela não salvou a eleva? Ela não salvou ainda. Poxa, nessa terra que faz cocô de gato e xixi de gato. Sacode, sacode. Ai, vai ter que lavar. Ai. Ai, não. Ela tá limpando. Não, não. Nem não. Caraca, uma LOL também. Para. Caraca, Rafa. Ela com a cabeça da LOL. Tá bom. É, eu tô muito triste. Calma, Ju. Para. Tadinho, tadinho. Eu vou até ela lavar. Ela vai e pega o carrinho dela. É o transporte dela, ó. Então esse foi o vídeo, galera, irritando a Ju o dia inteiro, né amor? Ela ficou extremamente irritada. Ai, ela ficou extremamente irritada. Se você gostou, nós queremos deixar muito like, galera. Capricha, like, solta. Se inscreve no canal. Não, não, Ju. Para não perder nenhuma novidade. Porque vem muito vídeo legal por aqui. Ai, foi, garota. Ela tá querendo se vingar muito. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.